Música 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 Sempre aqui ou lá fora, tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar, Ceará E, dos primórdios, o campo do prado, nas vitórias viu surgir uma guarim, salve, salve, é que a ser, é o time Música 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 Teus craques em campo a brilhar, Ceará Música 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 Tens o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com Fortaleza O fim de glória e tradição Fortaleza O passado é todo cobrado de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Meu time em campo tem vitórias Quantas vezes campeão Fortaleza Querido e idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração E a tradição Feministração Altivo Iniciar Somos companheiros inseparados Tua fibra representa Ordem Maraveis Na alegria E na tristeza